Eu prometi para mim mesmo que era só uma vez Que eu ia sofrer por isso Aí você apareceu e mudou todo o meu plano Pela segunda vez, tô amado Se for pra bater e pra machucar Bate devagar, bate devagar Esse meu coração, ele já foi maltratado E aí, balão, ele já sofreu demais Agora vai, agora vai Se for pra bater, bater na cama, é melhor que cê faz Agora vai, agora vai Se for pra bater, bater na cama, é melhor que cê faz Aquele soninho É pra brocar do paredão Eu prometi para mim mesmo que era só uma vez Que eu ia sofrer por isso Aí você apareceu e mudou todo o meu plano Pela segunda vez, tô amado Se for pra bater e pra machucar Bate devagar, bate devagar Esse meu coração Ele, a velha e o gol do frango, tamo junto, é nóis Tá sofreu demais Agora vai, agora vai Se for pra bater, bater na cama, é melhor que cê faz Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai, se for pra bater, bater na cama, é melhor que cê faz É pra bater, bater na cama, é melhor que cê faz Aquele jeito Depois vai, sucesso Sucesso